Faz-me um Forasteiro Os tesouros celestes E não terrestres Fiz daqui Guia-me sempre No Teu caminho Em rumo ao céu E sem desviar Faz-me um Forasteiro Ou aqui Meu Mestre Até que eu veja Meu doce lar Me achei amando Tesouros terrestres Vão os prazeres Em Teu lugar Mas almejo mais Os tesouros celestes Teu rosto ver Ouvir Teu falar Guia-me sempre No Teu caminho Em rumo ao céu E sem desviar Faz-me um Forasteiro Ouvir Teu aqui Meu Mestre Até que eu veja Meu doce lar Até que eu veja Meu doce lar Ou Haz-me um Forasteiro Amor Ao Onver Porasteiro Ouvir Teu E sem desviar Na wiim vertar Você Teu�� E Seu terceiro Em momentos de dor, em meio a lágrimas de pavor, há um Deus que é fiel a mim. Se minhas forças se vão, e em meu ser não há canção, mesmo assim Deus é fiel a mim. Cumpri tudo o que falou, o que achava impossível ser, veja o meu Deus fazer. Ele tem sido fiel, fiel a mim. Olho atrás e um grande amor posso ver. Em meu ser, muitas vezes questionei e não criei, mas ele foi fiel, fiel a mim. Música Quando meu coração sem direção não soube orar. Mesmo assim Deus foi fiel a mim. Os dias que desperdicei, procurando um vil prazer, em amor Deus foi fiel a mim. Encontre tudo o que Ele falou. Toda vez pra me abraçar, me fazendo lembrar. Que Ele tem sido fiel a mim. Que Ele tem sido fiel, fiel a mim. Olho atrás e um grande amor posso ver. Em meu ser, muitas vezes questionei e não criei, mas ele foi fiel. Fiel a mim Mas ele foi fiel Fiel a mim A minha paz te dou Mas não como o mundo a dar Pois esta paz e ar Provém da fé, amigo É tão somente crer Que posso em ti viver E a paz será contigo Vida terá crente Quem desta paz precisa Não deve duvidar Pois aceitando a Cristo já Só a paz alcançará A paz que Cristo traz É a paz que te satisfaz Pois enche o coração De gozo e alegria Quem desta paz provar Jamais esquecerá Busque esta paz, amigo Busque esta paz, irmão Pode ser paz, amigo Paz em teu coração Paz em teu coração Paz em teu coração Sangue precioso Sangue carmesim Sangue carmesim Eu não merecia Eu não merecia Eu não merecia Mas o meu Jesus pagou Hoje sou purificado Hoje sou purificado Pelo sangue que Ele derramou Neste sangue Neste sangue foi lavado Nele foi purificado Oh que sangue precioso Que foi derramado por mim Este sangue tem poder Este sangue tem poder Faz o inferno estremecer Oh que sangue precioso É o sangue de Jesus Sangue precioso Sangue carmesim Sangue carmesim Sangue carmesim Foi derramado Sangue carmesim Foi derramado Na cruz por mim Foi derramado Eu não merecia Mas o meu Jesus pagou Hoje sou purificado pelo sangue que Ele derrubou Quando estou desanimada de prosseguir esta jornada Sinto que existe alguém querendo me atrapalhar Mas eu clamo pelo sangue que foi derramado por mim Sinto forças novamente pra jornada prosseguir Sangue precioso Sangue carmesim Foi derramado na cruz por mim Eu não merecia Mas o meu Jesus pagou Hoje sou purificado pelo sangue que Ele derramou Hoje sou purificado pelo sangue que Ele derramou Música A CIDADE NO BRASIL 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 INDICATES EM MEIO A BATALHA TI FALTAM FORÇAS PRA LUTAR E SE DOS TEUS OLHOS A ULTIMA LÁGRIMA ROLAR NÃO NÃO PENSE NUNCA EM DESISTIR A lágrima do crente faz a mão de Deus agir Chora, e cada lágrima é um pedido E se chorar com fé, ele será correspondido Crente não chora em vão, lágrima é solução Pra quem é crente fiel Crente não chora em vão, lágrima é solução Pra quem é crente fiel Crente não chora em vão Fala, Daniel O que aconteceu? Eu tenho uma cova Para entrar Conta, Daniel O que vai fazer? Eu também não sei O jeito é só olhar Se eu orar O céu vai mover Se eu orar Deus vai responder Se eu orar Deus vai agir Vai entrar na cova E os leões vão dormir Durante aquela noite O reino descansou Por causa de Daniel Por causa de Daniel Até os músicos dispensou A população A população Tem sol, vamos ver Daniel 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 na cova E os leões vão dormir E os leões vão dormir Daniel Daniel caiu na cova O povo se espantou O povo se espantou Passaram horas e minutos Nem um grito se escutou De manhã bem cedinho De manhã bem cedinho O rei foi lá pra ver Voltou maravilhado Com Daniel A dizer Naquela noite Eu pude ver A presença de Deus A me envolver Em cada volta Que o leão dava em mim Eu sentia a presença Do anjo ali Se eu orar O céu vai mover Se eu orar Deus vai responder Se eu orar Deus vai agir Vai entrar na cova E os leões vão dormir Eu ouar Meu Pai querido, amigo fiel, tua bondade é tão vasta como o céu. Eu me assombro ao constatar que apesar de tão grandioso, bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu te adorarei, pois Tua graça hoje me alcançou. Amém. 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 Mestre, meu Deus, meu Rei, és o autor de toda a benção que ganhei, que posso dar-te. E o que dizer? Não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu te adorarei, pois Tua graça hoje me alcançou. 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 Feliz Jesus criou. Em Tua graça hoje me alcançou. 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 Peg jacka hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Abençoaste essa união Perdoe pra sempre este amor Perdoe pra sempre este amor Embora eu viva aqui Sinto saudade do meu lar Lugar tão lindo que Deus fez pra mim Olhando estrelas e o negro céu E a luz dourada do luar Maior a glória que tem o meu lar Minha morada é mais do que eu possa pensar Embora toda a terra me encante Maior é o meu lar Mesmo que os anjos se revelem a mim Ou o céu desça para me servir Ainda assim não se compararia Com a glória que tem o meu lar Tenho vontade de ver cião Onde estão meus irmãos? Sou Jesus, Jacó, Noé, Moisés e Abraão Tenho saudade de ver meu pai E olhar seus olhos e nunca mais Eu deixarei essa glória Maior é o meu lar Minha morada é mais do que eu possa pensar Embora toda a terra me encante Maior é o meu lar Mesmo que os anjos se revelem a mim Ou o céu desça para me servir Ainda assim não se compararia Com a glória que tem o meu lar Minha morada é mais do que eu possa pensar Minha morada é mais do que eu possa pensar Minha morada é mais do que eu possa pensar Embora toda a terra me encante Maior é o meu lar Mesmo que os anjos se revelem a mim Ou o céu desça para me servir Ainda assim não se compararia Com a glória que tem o meu lar O meu lar O meu lar